Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui respondendo as suas perguntas. Então vamos à primeira. É possível você, com uma aula totalmente WhatsApp, você desenvolver tanto em nível iniciante, intermediário ou avançado, desde que seu professor faça essas aulas exclusivamente para você. Então, realmente, eu fiquei esse tempo afastado do YouTube porque eu perdi muita motivação depois que perdi o meu velho. Porque realmente eu fazia muito desses vídeos para ele poder assistir. Então, basicamente foi isso. Mas agora estou voltando e, claro que com um segmento diferenciado do que eu fazia, talvez não sei se faça covers, ou seja, vou fazer uma coisa mais natural. O que for a fim e, principalmente, poder ajudar a todos que gostam de mim, gostam do meu trabalho. Então aí vamos com muitas dicas. Eu parei com as feiras devido parte de grana, porque eu acho que músico não pode tocar de graça. Então, falando do CD, realmente estava fazendo as gravações. Isso aconteceu em meados de 2009, 2010, aonde foi aqui, lançado já o CD. É aonde tem uma das músicas mais conhecidas que eu tenho aqui. Então, para quem quiser adquirir, ajudando o músico, eu sei que existe muita pirataria, muita mídia digital. Mas quem quiser me dar uma força, às vezes um montante de pessoas comprando pode me ajudar, quem sabe, a melhorar tanto o meu equipamento agora de filmagem, porque eu vendi tudo. Então, quem quiser dar uma força, custa R$15, você pode entrar em contato diretamente aqui no meu celular, manda um WhatsApp, fala o que você quer. Então, envio para você. Quem quiser dar uma força, está aí. Fala, meu garoto. Eu acredito que esse segmento de aulas, o WhatsApp, eu fui o primeiro e depois a galera veio na cola. Mas eu tenho certeza que essas aulas são muito legais, porque você recebe um material totalmente personalizado, no caso das minhas aulas. E realmente a galera tem gostado muito. Então, lá, eu não vejo muita diferença entre uma Les Paul, uma Strato ou uma Ibanez, né? Citei essas três, por serem as mais conhecidas, né? Eu acredito que vai depender muito da tua dedicação, do teu estudo, da tua pegada. É claro que tem pessoas que preferem, mas eu, no caso, gosto das três. Então, a minha rotina é muito forte relacionada a aulas, aonde eu tenho vários alunos. Porém, o meu tempo de estudo particular com a guitarra, ele se resume hoje em média de três a quatro horas por dia. Antigamente, quando eu comecei a estudar, a rotina era muito maior, era de oito a dez horas. Mas, é isso daí. Você perguntou como eu divido meu tempo, tanto com o trabalho. Então, meu trabalho é dar aula de guitarra, vivo 100% de música. E é isso aí. Pena que eu não posso estudar mais, porque o tempo, às vezes, não deixa. Mas, se você tem esse tempo precioso, não perca isso. O meu hobby predileto é moto velocidade. Sou um grande fã de Marc Marques, Valentino Rossi, Vinales e entre outros. Tanto que eu tenho duas motos de pista, aonde todo mês estou treinando. E também eu estudo muito, né? Vejo muitos vídeos, muitas ideias relacionadas à moto. Então, essa é a minha grande paixão. Fala aí, meninas e meninas, gatinhos e gatinhas. Ladies and gentlemen. Aquele que me conhece, não é Pedro. Pedro aqui, vagabundo. Sem vergonha. Fala aí, moçada. Jorge, aguarde os próximos capítulos das Respostas de Gustavo Guerra. Fala aí, meninas e 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 men